Minuto do Concurseiro. Oferecimento Grã-Cursos. Sempre em primeiro lugar. 3031-7777. E aí, futuro servidor do Distrito Federal. Tudo sossegado? Olha só, Minuto do Concurseiro, mais uma dica iluminada aí pra sua aprovação. Vem comigo que eu tenho aqui pra te mostrar. Olha só. Vai falar o seguinte, artigo 61 da Lei Orgânica do Distrito Federal fala Os deputados distritais são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados distritais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o TJDFT. Então vem comigo aqui, porque o negócio é o seguinte, a Lei Orgânica é clara mais uma vez, futuro servidor. Ela diz que após a expedição do diploma, eles já serão julgados pelo TJDFT. O que é que a banca vai te falar? Que eles serão julgados pelo TJ após a posse, o que estará incorreto. Ficou claro? Foi expedido o diploma, eles já gozam então desse benefício de serem julgados pelo TJDFT. Esse é o Minuto do Concurseiro de hoje. Fica a dica, até a próxima. Um abraço. Minuto do Concurseiro. Oferecimento Grã-Cursos. Sempre em primeiro lugar. 3031-7777.